Mistério no Vale do Aço, também, né? Um homem de 35 anos, ele foi encontrado morto no meio de um matagal. O caso foi registrado na cidade de Coronel Fabriciano. E o Marcos Lessa tem detalhes desse caso pra gente aqui. O que se sabe até o momento, hein, Marcos? Boa tarde pra você, meu amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. O Nico ainda é um mistério sobre esse corpo que foi localizado no final da tarde de ontem, no bairro São Domingos, em Coronel Fabriciano. Pode ser, Nico, que esse corpo seja do Rômulo José Barbosa Fernandes, de 35 anos. Ele está desaparecido desde a semana passada, mais precisamente, na quinta-feira, dia 24. Segundo familiares de Rômulo, um carro parou na residência dele, que também ele mora no bairro São Domingos, em Fabriciano. E dentro desse carro estavam quatro ocupantes, todos encapuzados, e estavam também armados, todos de posse de uma arma de fogo. E eles forçaram, Nico, segundo familiares, forçaram o Rômulo a entrar dentro do veículo. E em seguida, desapareceram com ele. Desde então, familiares iniciaram uma campanha pra procurá-lo. Até o momento, até ontem, o Rômulo estava desaparecido. E familiares estavam desesperados, iniciaram uma campanha para procurá-lo. Bom, ontem à tarde, por volta de 5 horas da tarde, populares entraram em contato com a polícia militar, informando que um corpo havia sido localizado próximo de um matagal, no bairro São Domingos. Esse corpo foi removido com a ajuda do corpo de bombeiros. A equipe da perícia e da polícia civil também esteve no local, realizou ali o trabalho de praxe. Esse corpo foi levado para o posto médico legal aqui do município de Patinga, onde será realizado um exame mais detalhado, mais preciso, para saber as causas da morte. Segundo familiares de Rômulo, tatuagens que foram encontradas no corpo desta vítima, que foi encontrada ontem à tarde em Fabriciano, são bastante semelhantes às tatuagens que o Rômulo tinha. E o que levanta a suspeita de que pode ser que seja o corpo do Rômulo, que foi desaparecido na semana passada. Mas esse reconhecimento oficial, Nico, será realizado hoje à tarde no posto médico legal de Ipatinga. Segundo informações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rômulo José já tem passagens por crimes, várias passagens, contra crime, contra patrimônio e também outros delitos, Nico. Agora a gente aguarda então os trabalhos a serem realizados no posto médico legal para saber as causas. E a polícia também segue a procura dos suspeitos que sequestraram o Rômulo na semana passada. E a gente agora também vai aguardar para saber se realmente o corpo encontrado ontem Fabriciano se pertence realmente ao Rômulo José Barbosa Fernandes, de 35 anos. Eu volto com você. É ver se vai confirmar essa identidade aí, né, Marcos? Obrigado, viu? Depois você volta aqui no BG.